Pailaçada, quatro homens estavam tomando café da manhã num bar, Leão Veloso, a cinco, quando foram surpreendidos por uma dupla que passava lua morta, a dupla parou, meu amigo, pra assaltar o grupo, o fato foi tão inusitado que pegou as vítimas de surpresa, os caras assim, o cara até olhando assim, parece que esse cara vai assaltar a morte, vai olhando, aí o cara vai e volta e assalta mesmo, coloca no ar, vai. O flagrante foi registrado pelas câmeras de segurança, para as sete e dez da manhã, quatro pessoas tomavam café tranquilamente, quando foram surpreendidas por dois homens que chegaram em uma moto, eles pararam e anunciaram um assalto, um deles desceu e começou a pegar os objetos das vítimas, mas antes eles passaram duas vezes pelo local, a proprietária da lanchonete tinha acabado de entrar para pegar alguma coisa, quando ouviu o barulho da moto, pensava que fosse um cliente. Eu estava na cozinha preparando um café da manhã de um dos clientes, aí escutei o barulho da moto, só que a chegada era cliente, quando eu cheguei eles disseram que tinha acabado de ser assaltado. Aqui são constantes os assaltos, aqui na Avenida 5, nas paradas, que eles fazem logo cedo, esses caras de moto assaltando logo cedo. Nós também conversamos com um rapaz que estava aqui na hora do assalto, uma das vítimas, e o que chama a atenção foi o que os bandidos disseram para ele, no momento em que eles chegaram e anunciaram o crime. Chegaram brincando, dizendo, está aí o mamão com açúcar para vocês aí, que a gente estava tomando café da manhã aqui, aí anunciaram o assalto, começaram a fazer o arrastão aqui, levaram para os pertences da gente, celular, relógio, dinheiro. Quer dizer que eles chegaram dizendo que tinham trazido mamão com açúcar? Mamão com açúcar. Era o assalto? Era o assalto. A gente tomando café aqui, eles trouxeram o mamão com açúcar para a gente. O que o senhor pensou na hora? Ia morrer, é uma tristeza. Chegou a ver a arma? Eu, ele botaram em punho. O fato aconteceu nesta terça-feira, na rua Manuel Miranda, na antiga Avenida 11, no bairro do Alecrim, quase no cruzamento com a Leão Veloso, na antiga Avenida 5, onde os assaltos são constantes. Por aqui isso virou rotina, um costume que dá medo. Essa família vive presa dentro da própria casa por causa dos roubos. Dois cadeados e um ferrulho. Quantos anos a senhora tem? 38 anos. Faz 30 anos que eu moro aqui. Mudou muito, né? Demais, demais, demais. Mudou para pior? Triste. Doloroso a nossa vida. Esse homem que é comerciante, disse que já não aguenta mais tantos assaltos. Tá uma coisa fora do comum, viu? Tá? A gente não pode mais nem sair nem fora agora que tá uma coisa sem lógica mesmo. Ótimo, nós trouxemos. Os caras tão lá tomando café. Vai, solta o vídeo, solta o vídeo, solta o vídeo. O cara tão lá tomando café, cara. Sem tato. Três pessoas numa mesa. Aí, parece até que ele... Volta só o começo aí, por favor. Cleito, quem é? É que volta aí. É o Xuxa. Xuxa. Ó, Xuxa. Volta o começo, Xuxa. Só para eu mostrar o seguinte. Que o cara de amarelo, ele olha quando os caras da moto passam, como quem diz. Esses caras vão assaltar nós. Olha só. Presta atenção. Solta aí, solta aí. Como ele vai olhando os caras da moto, como quem diz. Esses caras vão voltar para assaltar nós. Voltaram, bicho. Aí os caras chegam assim e dizem. Olha o mamão com açúcar para o café da mãe de vocês. Cara, eu quero mamão com açúcar.